Vamos lá, galera. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã do dia 7 do 11 de 2021, algumas horas depois da vitória do Fluminense no Maracanã sobre o esporte por 1x0, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021, tá? Esse vídeo aqui é exclusivamente para os jogadores do Fluminense. Compartilhem, façam o máximo que vocês puderem para chegar nos jogadores do Fluminense. Esse vídeo aqui é pra eles. E esse vídeo aqui também é pra você que faz parte do maior patrimônio que tem o Fluminense Futebol Clube, que é a sua torcida. Então, se você é torcedor do Fluminense, espero que você se sinta representado. Eu sei que vai ter alguns aqui que não vão se sentir, vão reclamar, vão achar que eu tô errado, enfim. Não tem problema nenhum. Quem quiser trocar uma ideia na moral, conversar com a educação, pode deixar aqui nos comentários. Mas esse vídeo é em defesa do maior patrimônio que tem o Fluminense Futebol Clube, que é a sua torcida. E a torcida, ela é soberanar. Principalmente na arquibancada. Na rede social eu não digo, porque a rede social é terra de ninguém. As pessoas se agigantam, as pessoas são covardes, as pessoas atacam, as pessoas ofendem. E eu sofro com isso todos os dias. Então eu sei como funciona. Agora, na arquibancada do estádio, o torcedor, ele é soberano. Mas eu vou começar... Eu já comecei esse vídeo, né? Mas eu vou introduzir aqui a parte principal desse vídeo. Começando na ordem cronológica. Vocês estão vendo que eu tô sem voz, né? Eu tô rouco. Pois é. Eu tava no Maracanã ontem. Eu cantei durante 90 e... Quantos minutos ele deu no primeiro tempo? Não lembro se foi 3. Foram 2 minutos, né? No primeiro tempo. 47 minutos. Mais 7 no segundo. Ou seja, de 99 minutos, eu, junto com a torcida do Fluminense, cantamos aí por 95. Mas eu vou chegar nessa parte, tá? Na quinta-feira, ordem cronológica dos fatos. Presta bem atenção, hein? Você que tá aqui, se liga e presta bem atenção nesse vídeo. E fica até o final pra você não tirar conclusões precipitadas. Eu começo a falar com vocês, eu começo a ficar com calor. E esse vídeo é quente, hein? Esse vídeo é pesado e é papo reto pra você, jogador do Fluminense Futebol Clube. Presta bem atenção no vespeiro que você tá metendo a mão. Se liga, tá? Quinta-feira, o presidente Mário Bittencourt, ele se reúne com dois representantes de cada organizada do Fluminense. Até onde eu sei, tava lá representantes do Sobra Nada, Young Flu, Força Flu, Bravo 52. Não sei se tinha representantes de alguma outra torcida, de algum outro movimento. Horas de reunião, mas o resumão, 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 é que o Mário pediu apoio na arquibancada. Ou seja, porra, apoia o time durante os 90 minutos. Vai ar durante o jogo. Apesar da torcida poder, a torcida soberana, faz o que quiser. Os caras se abalam emocionalmente. Já tem jogador ali que não tá com confiança. Quando a torcida vai, o cara perde a confiança. Tem todo mundo que se unir em prol da Libertadores. Quando acabar o jogo, no final do jogo, vocês façam o que vocês quiserem. O resumão, galera, foi isso. Bom, começou o jogo ontem, o Fluminense, com uma mudança na equipe, a entrada do John Kennedy no lugar do Caio Paulista, e uma mudança estrutural também. Mudou o esquema, mudou os jogadores, mas os problemas dentro de campo continuaram os mesmos. Esse vídeo não é pra falar sobre o jogo, vai ter um outro vídeo aqui de análise do jogo. O que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente tava vendo dentro de campo, durante mais de 90 minutos, durante mais de 90 minutos, foi praticamente a mesma coisa, os mesmos problemas que a gente tem visto, praticamente, o campeonato inteiro. Eu falei praticamente. Ah, André, o Fluminense teve volume de jogo. Teve. O Fluminense teve volume de jogo. Ele conseguiu transformar esse finalização? Conseguiu. Ele conseguiu transformar esse finalização em gol? Não. O Fluminense, tirando o gol do David Braz, ele finalizou apenas duas vezes no gol do esporte. O Maílson, ele fez a mesma quantidade de defesas que fez o Marcos Felipe. Por que que eu tô falando isso? Pra contextualizar esse vídeo. 49 minutos do segundo tempo. 49 minutos do segundo tempo. E até então, não tinha sido escutado uma vaia no estádio. Um xingamento. A torcida não pegou no pé de Samuel Xavier. Torcida não pegou no pé do Marlon. Torcida não pegou no pé do Luca. Nenhum jogador que foi substituído foi vaiado. Nenhum jogador que entrou foi vaiado. O Marcão não foi chamado de burro. Absolutamente nada. Ou seja, aquela reunião do Mário com os integrantes das organizadas funcionou. O apoio foi total e irrestrito durante mais de 90 minutos. Quando deu 49 minutos do segundo tempo, a torcida falou assim, pronto. Acabou praticamente o jogo. De vergonha! Time sem vergonha! No momento do terceiro refrão, terceira vez que a torcida repetia o time sem vergonha, saiu o gol do Fluminense. Aí nesse momento, uma explosão, né? E aí o torcedor, é isso, nós somos torcedores. Sai de time sem vergonha para parar para ver que começou o show do meu tricolor. Torcedor é isso, é sanguíneo. Só quem está lá no estádio, não está no sofá de casa, sabe o que isso significa. Até você que não pode nunca aí, que está no sofá de casa, você sabe que o seletor muda. Nós somos passionais. Nós somos passionais. A André tinha que esperar o jogo acabar. O torcedor é soberano. O torcedor que paga o ingresso, ele tem o direito de vaiar ou aplaudir o jogador que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas é um fato. A torcida do Fluminense apoiou durante mais de 90 minutos. E só chamou de time sem vergonha nos 49 do segundo tempo. E o time, esse time que estava sendo chamado de sem vergonha, ia para o sétimo jogo sem marcar gols. Sétimo jogo sem marcar gols. Seria o oitavo tirando o Fla-Flu. Ou seja, nos últimos oito jogos, marcou gol no Fla-Flu. E nos outros sete, o time não marcou um golzinho sequer. Aí eu pergunto, se o jogo tivesse terminado 0x0, você que hoje está defendendo os jogadores, está criticando quem vai ou... Estaria fazendo essa mesma crítica? Estaria passando paninho para o jogador do Fluminense? Se o jogo tivesse terminado 0x0? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Porque se a passionalidade existe de um lado, ela também existe do outro. Se o jogo tivesse terminado 0x0, se aquele gol do David Braz não tivesse entrado, aí você concordaria com o time sem vergonha? Aí porque uma bola no acaso entrou, não foi gol cagado, tá? O Fluminense teve volume de jogo. Ele só não conseguiu transformar isso em finalização no gol. Mas isso é assunto ou não é assunto para esse vídeo? No momento do gol, durante a live, eu até não achei nada demais, galera, mas revendo o vídeo várias vezes, no momento do gol, uma aberração futebolística chamada Luca começa a fazer assim para a torcida, ah, vai, não dê para fazer leitura labial, mas com o braço, como quem? Ah, vai, torcida, esticulando para a torcida. Sua aberração, quem você acha que é? O que você conquistou na tua medíocre carreira de jogador de futebol? Quem você acha que é, Luca? Quem você acha que é? Se teu salário está em dia, agradeça a instituição Fluminense Futebol Clube. Se você coloca um prato de comida na tua casa, agradeça a instituição Fluminense Futebol Clube. E se a instituição Fluminense Futebol Clube existe, agradeça a sua torcida. O Fluminense jamais existiria sem eu, sem você, sem os milhões de torcedores espalhados ao redor do mundo. Quem você acha que é? Você não é ninguém no mundo do futebol, muito menos no Fluminense. Luca, você não é ninguém. Para virar para a torcida ir. Em outras palavras, ele mandou a gente tomar naquele lugar. Vai tomar, Luca. Esse é um caso à parte. Luca, você é uma aberração futebolística. Você não é nada no Fluminense. A torcida quer te ver pelas costas desde sempre. Desde quando você chegou, já era para você ter saído. Então você nunca, nunca teve direito de falar isso aqui da torcida do Fluminense. Nunca. Jamais. Ok? Vamos pular para outro jogador. David Braz. E muita gente, ah, o David Braz não fez nada. Fez o gol da vitória. Chamou o jogador e só falou aqui, ó. É nóis aqui, é nóis aqui. Não vi nada de errado. É um jogador que chegou, foi questionado, criticado. Ganhou a vaga de titular. É um líder dentro desse grupo. Para mim, na ausência do Fred. Ele tem que ser o capitão. Foi capitão no Santos, foi capitão no Grêmio. Campeão por onde passou. Merece demais ser titular dessa equipe. E não vi nada de errado, ó. Então não bota em pelo e em ovo. David Braz não fez nada de errado, na minha opinião. Está de parabéns pelo gol da vitória. É titular absoluto da equipe do Fluminense. Ok? Marcos Felipe. Marcos Felipe, um caso à parte. Vamos aos prints aqui, galera. Rede social do Marcos Felipe. Instagram. Assim que acabou o jogo. Acredito que tenha sido a esposa dele, tá? Pelo amor de Deus. Suposto torcedor. Mostra a cara. E para de querer me jogar contra a torcida. Como se fosse o Marcos Felipe. Ou ele escrevendo a mulher dele. Sei lá. Tem foto de mim mandando o torcedor calar a boca. Ou tampando o ouvido. Eu respeito a instituição que eu trabalho. E eu amo de coração. A quem abriu as portas para mim. E respeito também o torcedor. Que é o coração do time. Então, por favor, torcedor. Vulgo com o nome no Twitter. TN10 Sincero. Não gostar de mim, eu te respeito. Mas levantar falso a meu respeito, eu não aceito. Para mim já deu. Apareça. Ficar de birrinha atrás de rede social não é coisa de homem. Aí ele fez outro stories. Pela segunda vez estou sendo atacado por algo que eu não fiz. E não fizemos aqui. Ou seja, o Marcos Felipe negou que tenha feito algo. Certo? Eu estava atrás do gol. Eu não fiquei olhando o Marcos Felipe. Eu comecei a comemorar o gol. Abraçar a tropa que estava lá. Não vi nada. Quem estava atrás do gol tinha falado que o Marcos Felipe virou para a torcida. Colocou a mão na orelha. E abriu os braços. Como quem? Fala agora. Fala agora. O Marcos Felipe negou. A nossa live invadiu a madrugada. Virou madrugadão ontem. No meio da madrugada, horas depois, três horas depois, a história muda. E o Marcos Felipe me solta essa. Simplesmente havia no estádio um torcedor que não foi para assistir o jogo. Acredito que ele foi só para me falar, só para falar meu nome me xingando. Desde o começo do jogo. Na hora do gol, procurei por ele e não achei. Abriu os braços e procurei ele sim. Não teve nada relacionado à torcida. No entanto, fixei o olho somente para onde ele estava. Pois eu respeito as críticas. Porra, Marcos Felipe. Ou seja, até então ele fez dois stories falando que não fez nada. Estou sendo atacado, não fiz nada, sou inocente. Três horas depois, a história muda. E ele admite que ele virou para a torcida e abriu os braços, como quem fala agora. Segundo ele, olhando fixamente para onde estaria o torcedor. Marcos Felipe, Maracanã não é teatro, não é cinema. Onde tem aquela cadeirinha ali? O cara estava ali, vou olhar para ali. Você olhou para a arquibancada do Fluminense. Você olhou para a torcida do Fluminense. Eu entendo que deve ser completamente insuportável você estar trabalhando e ficar durante 45 minutos alguém te xingando. E que na hora da emoção você queira extravasar. Mas aí é que eu falo. Vocês, jogadores de futebol, de uma maneira geral, faz parte do combo. Do combo de vocês ganharem centenas de milhares de reais, terem inteligência emocional. Suportar pressão, suportar xingamento. É por isso que vocês ganham um salário diferenciado de 99,9% da população brasileira. Quem é um trabalhador que ganha 100, 200, 300 mil reais por mês? Qual? Me fala aí. Qual é o percentual da população brasileira que ganha o salário de um jogador de futebol? Faz parte do combo de um jogador de futebol passar por isso. Ouvir as críticas da torcida, entubar, por mais horrível que seja, eu explosivo do jeito que eu sou. Eu teria que fazer um mega trabalho psiquiátrico, psicológico, da NASA, pra poder ouvir e ficar quieto. Tinha que virar um monge. Mas você não pode fazer isso, irmão. Tô te dando um conselho. Eu não sei se você assiste os vídeos do canal ainda. Porque os jogadores ficam de birrinha, são um time de mimado. E agora eu vou chegar à parte pra falar do time de uma forma geral. Eu não sei se o Marcos Felipe assiste os vídeos do canal ainda. Mas eu tenho idade pra ser teu irmão mais velho. E vou te dar um papo. Você é um cara querido pela torcida tricolor. Não caia na pilha de meia dúzia que te critique. Porque é por causa de meia dúzia que tu vai se queimar com geral. Você tem muitos créditos no ano de 2021 com a torcida do Fluminense. Não entra na pilha de meia dúzia de pela saco desse time do Fluminense, que não tem história no clube. Assim como você tem, tu não conquistou porra nenhuma no Fluminense, num time profissional. Mas tu tá lá desde criança. Tu tem história desde Xerém. Tem meia dúzia de pela saco aí que não tem história nenhuma do Fluminense, que amanhã vai embora e você vai ficar. Então não cai na pilha. Segura a tua onda. Virar pra torcida e abrir o braço. Por mais que você quisesse buscar um torcedor, na minha opinião, é um erro. Estou te dando um papo aqui como se eu pudesse ser teu irmão mais velho. É um conselho. Você errou. Torcedor não caia nessa pilha. Não é pra responder nem um nem cem mil. Não é pra responder torcedor. Torcedor na arquibancada, ele é soberano. Ah, ele pode me xingar, meu irmão. Faz parte do pacote. Quando você se propôs a ser jogador de futebol, você sabia que você ia passar por isso. É muito legal cantar lá, ó. PQT, pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Marcos Felipe. Pô, é legal, né? Ter 30, 40, 50 mil pessoas falando que você é o melhor goleiro do Brasil. Pô, o ego vai lá no alto, né? Faz parte também ser xingado. Tá tudo no mesmo combo. E você sabe disso, tá? Agora falar do time em geral. Acabou o jogo. Torcida em delírio. Como eu falei, saiu desse time sem vergonha pra parar pra ver que começou o show do meu tricolor. Nesse momento, parar pra ver que começou o show do meu tricolor. Torcida girando camisa. Alguém da tropa que tava do meu lado me chama e falou assim, olha pro banco de reservas. Era o Fred girando o colete. Falei assim, aquele lá é um de nós, né? O que a gente esperava? É o que acontece sempre em todos os estádios do Brasil, com todos os times do Brasil. O time da casa que ganha pode até não ir na arquibancada. Mas lá do meio campo faz uma saudação pra galera que tá lá, né? O time do Fluminense, eu não consegui ver. Quem chamou o time no meio campo? Não consegui ver, tá? Se reúne no meio campo, tá? E sai correndo todo mundo junto pro vestiário. Ou seja, alguém liderou aquele movimento. Foi algo orquestrado. Alguém se reuniu ali e falou assim, ó. Vamos comemorar só a gente. Não vamos falar com a torcida, não. E entrou todo mundo em bloco pro vestiário. Que porra é essa, seus mimados? O que que é isso? O que que é isso? Ou seja, a torcida apoia noventa e tantos minutos. Aí no finalzinho do jogo. Ah, faltava um minuto. Aí não pode cantar time sem vergonha faltando um minuto pra acabar o jogo. Tem que esperar o jogo acabar. Vocês entrarem no vestiário pra ninguém ouvir. Aí canta. Aí são vocês, jogadores mimados e sem história no Fluminense, que querem determinar como a torcida tem que se comportar. O único jogador ali que pode falar alguma coisa é o Fred. É que tem história com esse clube. O único. E você, capitão, você falhou. Você também falhou. Porque você como capitão, como torcedor do Fluminense, tu tinha que pegar os caras pelo pescoço. Vem cá, irmão. Vamos saudar a torcida. Ah, não interessa. Vamos saudar a torcida aqui do meio campo. Batei três palmas e entra pro vestiário. Você falhou, capitão. Você me decepcionou. Marcão, você é tricolor. Você é o comandante. Você é o técnico da equipe. Você é o líder dessa equipe. Você é torcedor de arquibancada, Marcão. Quantas vezes você não fez na arquibancada isso que nós fizemos ontem? Xingar treinador, vaiar treinador, vaiar time. Quantas vezes, Marcão, você como torcedor, na arquibancada você já não fez isso? Você é um de nós. Você entende o que a gente viveu ontem lá? Você, como técnico da equipe, tinha que segurar todo mundo e falar, ó, para com isso. Salda a torcida. Falta liderança nessa equipe do Fluminense. Não tem o elo. Time e torcida. Tá cortado. E quando isso acontece, normalmente não dá bom. Normalmente não dá bom. Tá? Então, jogadores do Fluminense, vocês compraram a briga com a torcida errada. Sem a gente, vocês não são ninguém. Sem a torcida do Fluminense, o clube deixa de existir. E você não vai ter como botar arroz e feijão dentro da tua casa. Então, respeite o torcedor do Fluminense. Saiba ouvir várias, assim como você ouve aplausos nas vitórias. Saiba ouvir críticas nas derrotas e nos jogos ruins. Porque vocês, esse time atual, não é digno de ser chamado de time de guerreiros. Vocês não merecem a alcunha de time de guerreiros. Entendam isso. Entendam isso. E reconheçam isso. Façam por onde, até o final do campeonato, isso mudar. Hoje, vocês não merecem essa alcunha. Hoje, vocês merecem mais vaias do que aplausos. Na minha humilde opinião. Quem pensa diferente, não tem problema nenhum. Eu torço, eu incentivo, na mesma proporção que eu critico. Eu incentivo e torço a quem merece. Casares ontem, por exemplo. Pra mim, foi o melhor jogador da partida. Jogando apenas 45 minutos. Mas isso aí é papo pra outro vídeo. Tá legal, galera? Deixa a tua opinião, deixa o teu comentário, deixa o teu like e se inscreva aí no canal. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações de Colouros.